Música Comprou seu carro e precisa fazer a transferência para o seu nome? O William Dispachante resolve tudo pra você. Não passe trabalho nem tenha dores de cabeça. Pagamento é até 12 vezes no cartão de crédito. Nosso endereço fica na rua Ascindinho, em Aço Dias, 456. Nosso telefone de contato é 99570-9326. O William Dispachante resolve tudo pra você. Antes de pegar a estrada, passe no posto de molas Laguna. As margens da BR-116, os melhores profissionais com equipamentos de primeira linha, garantem uma viagem segura e confortável. Se precisar, chame nosso auto-socorro pelos telefones 519-8615-1045 ou 98035-5652. Posto de molas Laguna. Segurança e conforto nas suas viagens. Auto Peças Vingert. Confira a super promoção de baterias. Bateria Moura 60A, R$ 349,00 a vista. Bateria Zeta 60A, R$ 260,00 a vista. Auto Peças Vingert. Em Camacuã, na Avenida Olavo Moraes, R$ 1365,00. As melhores auto-peças com qualidade que você confia e conhece. Olá pessoal, estamos começando mais um Carona Survelle. Estamos indo agora conhecer o nosso novo parceiro, o comercial Auto Peças Vingert. Confere aí. Hoje estou aqui na comercial Auto Peças Vingert com meu amigo Julinho, nosso novo parceiro do Carona Survelle. Vamos conversar com ele e vamos trocar uma ideia já sobre as promoções. Já vamos começar com o pé direito, falando de promoções aqui na comercial Auto Peças Vingert. A gente sabe que Moura é líder de mercado referência em qualidade. Quais são as promoções e valores que a gente tem hoje para o nosso cliente? Bom, hoje vamos começar a explicar um pouquinho a diferença das duas, né? A Moura, ela é uma bateria de primeira linha, 18 meses, 18 meses de garantia. A 60A, ela está 349, à vista, na troca. Eu dou instalada, essa bateria. E a Zeta, ela é fabricada pela Moura, ela tem 12 meses de garantia e ela sai hoje de 60 amperes a 260 reais. Julinho, explica para nós como que funciona essa troca. Você recebe a bateria usada na troca e dá instalada ainda? Isso, isso aí. Nosso procedimento de venda das baterias é na troca. Toda a bateria que a gente vende é com troca, né? E que, no caso, eu dou o destino para a bateria usada que já não tem mais utilidade. Então a gente faz a troca da substituição da bateria do veículo. Correto. Pega a bateria velha e passa para o nosso representante. Então, além de tudo, ainda tem o descarte correto da bateria para não poluir o meio ambiente. Exatamente. Julinho, e quais são as condições de pagamento dessa bateria? Bom, essas promoções a gente está fazendo com preço à vista, mas a gente faz um parcelamento em 6 vezes, em 10 vezes e até 12 vezes nos cartões. E estamos abertos às negociações. Qual o endereço da comercial? Nosso endereço é Avenida Olavo Moraes 1365, no centro de Camacuã. E o nosso fone é 36714444. Gostou dessa dica do nosso novo parceiro? Aproveite e passe aqui na Survel e venha ver os melhores carros da região.